E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa Primeiramente, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que vocês vão me ajudar bastante Rapaziada, hoje vamos estar reagindo aí a Choice, Novo Milionário, Produção Rafik Real Mix e Velho Beats Quase que não saiu Os vídeos geralmente tá saindo todo dia 5 horas Hoje, domingo, tive um atraso, vai sair de noite esse vídeo A partir de segunda-feira, os vídeos já começam a sair normalmente 5 horas da tarde, valeu família? Então sem demora, já roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Novo milionário, novo milionário Nós já temos muita história pra contar Jovem favelado, uma celebridade Grana pra contar, grana pra contar Sarada me disse tudo bem 30 quilos, 6 packs de reis e misfits Na camisa eu chamei as amigas e elas vêm Com as amigas eu fumei Essa strength, esse que da Argentina nem rolei Plante rosa all day, smoke a nada meus bens Vezes 10, multipliquei as notas Eu sei que incomoda, zircônia nas jóias Brilhando, incomoda, cegando seus olhos Sempre vão julgar, xingar, apontar Não fariam metade no seu lugar Vão duvidar da sua capacidade Pra te derrubar, tenta te humilhar Quero olhar pra trás, quero olhar pra trás E me orgulhar, e me orgulhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz É isso aí família, estamos de volta E esse foi o som novo milionário do Choice, mano Já tinha bastante tempo que eu não ouvi um som recente do Choice Apesar dele ter lançado um som com o Diomedic Nasck Eu ainda não ouvi, quero até trazer react aqui no canal Curti bastante o som, sabe? Tipo assim, não foi um som bem agressivo Aquela pegada que o Choice sempre tem Muito agressiva de passar uma ideia louca Ou então mesmo que não for um trap Ele sempre chega muito estourando no som Ele veio bem mais tranquilo Porém eu curti a vibe do som Um refrãozinho que fica na mente Não vão me humilhar, não vão me humilhar A produção do Half Real Mix e do velho Beat O Beat ficou muito monstro família Já falando um pouco sobre o Beat Começou ali com um violãozinho, eu acho Uma guitarrinha Depois entrou um bumbo assim Um grave pegando 808, sabe? Um kick legal Não é um bagulho muito estourando Mas um bagulho suave de ouvir Aqui já falando um pouco sobre o clipe Eu gostei O clipe foi filmado em dois locais O primeiro local ali parecia ser uma praia Que tinha uma pedra, mano E tinha tipo uma piscininha meio que de água No meio da pedra Que o Choice estava até sem camisa Com uma calça branca E com um negócio assim na cabeça Com uma corda presa Parecia até um árabe, mano Num local bem maneiro E depois ele estava já na cidade ali mesmo Meio que no camelô Andando, olhando as joias Tirando foto com a galera Reconhecendo ele e tal Um clipe bem filmado Gostei, ficou da hora Ele passou uma ideia de superação na letra Tipo assim, que ninguém mais vai humilhar ele Que ele é um novo milionário Hoje em dia E tipo passou uma ideia pra você Mano, não deixa ninguém precisar em você Sabe, você é capaz Você pode Eu sou um novo milionário E você também pode ser Eu entendi que ele quis passar essa ideia no som Que ele conseguiu chegar mais ou menos Ou tá quase chegando no objetivo dele Tá em busca E tipo, tá tentando te passar uma mensagem Que você também pode conseguir, mano Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto Se inscreve no canal Valeu!